Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Eu queria ter você no meu caminho Acordar, sentir que não estou sozinho Neste quarto Neste quarto Inventar um paraíso pra nós dois E falar do sonho lindo que ficou depois Do nosso amor Apesar do teu silêncio quase não dizer Eu me sinto um passarinho sem poder voar Eu preciso gentilmente me redescobrir Neste teu olhar Eu preciso da verdade pra viver a vida Despedida não vou mais chorar O que quero é sentimento, força e coração Quando eu te encontrar Deixe esta vontade dividida Quero estar na tua vida Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Traga esta verdade quase louca Libertar num beijo a boca Quando o sol amanhecer Deixe esta vontade Deixe esta vontade Deixe esta vontade Caminhar o teu caminho Traga esta verdade quase louca Libertar-te um beijo à boca Quando o sol amanhecer Você pode encontrar muitos amores Mas ninguém vai te dar o que eu te dei Podem até te dar algum prazer Mas posso até jurar você vai ver Que ninguém vai te amar como eu te amei Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, soledão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho viverão No toque do seu telefone Você pode provar milhões de beijos Mas sei que você vai lembrar de mim Pois sempre que o outro te tocar Na hora você pode se entregar Na hora você pode se entregar Mas não vai me esquecer de mesmo assim Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, soledão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho Em cada sonho viverão Em cada sonho viverão No toque do seu telefone Eu vou ficar guardado no seu coração Na noite fria, soledão Saudade vai chamar meu nome Eu vou ficar guardado no seu coração Eu vou ficar no verso triste de paixão Em cada sonho viverão No toque do seu telefone Você vai ver Eu vou ficar no seu celular Eu vou ficar no tempo É, fui mais um na sua vida Pra você não importa como estou Como uma bala em minha vida Passou, mas deixou Amar o grande e uma grande dor Você foi do caminho à luz O inferno veneno à cruz O amor que perdi sem querer Me deixando só a saudade No meu peito ainda em parte A vontade de ter você Só mais uma vez É, vou vivendo por viver Tudo, tudo que tenho Não vale você Procuro a forma ideal Pra livrar-me deste mal Mas nada, nada me faz Te esquecer Você foi do caminho à luz O inferno veneno à luz O amor que perdi sem querer Me deixando só a saudade Me deixando só a saudade Não sei de onde vim Não sei pra onde vou Perdi a memória Não sei quem eu sou Estou preso num quarto Com graves de aço Estão dizendo que matei Por amor Não lembro o que eu fiz Ninguém eu matei Meu nome não sei Meu nome não sei Assino com X Meu Deus, não fiz nada Que fosse errado Não sou o culpado De tirem daqui Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eles pensam que estou fingindo Mas é a pura verdade Mas é a pura verdade Perdi o sentido de tudo Minha mente está apagada Hoje é o dia do meu julgamento Estou doente Estou doente Não lembro o passado Não tenho nenhuma resposta Certamente serei condenado Eu quero que arrisque meu nome na sua gente Eu quero que arrisque meu nome na sua gente Eu quero que arrisque meu nome na sua gente Eu quero que arrisque meu nome na sua gente Eu quero que arrisque meu nome na sua gente Eu quero que arrisque meu nome na sua gente E a pura verdadeira Agora é com vocês, hein? Eu quero ouvir Vamos lá, vocês, vocês Eu quero ser isso e o nome da sua reina E que não pertencone ao inimigo lá Hoje eu estou cansado de ser feliz Quanto o lado seu bem, quando o seu amor Cansei de ser o seu palhaço Fazer o que sempre quis Cansei de curar sua força Quando você não se sentia feliz Por isso é que decidi O meu telefone voltar Você vai descargar as vezes Telefone mu não pode chamar O meu telefone voltar O meu telefone voltar O meu telefone voltar E o meu telefone voltar Ainda não pode chamar O meu telefone voltar Busquei o brilho do seu olhar E não encontrei Te procurei nas ruas e praças Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei Sozinho fiquei E não esquecer Será onde ela anda Com quem estará Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Volta à noite e saio à procura, pra te encontrar Avanço vermelho do trânsito, o verde é teu olhar Onde está Onde estará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Será onde ela anda, com quem está Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Pra te encontrar Onde estará Onde estará Onde estará Em quem pensará Em quem pensará Será Onde estará E não Nem quem pensará Nem quem pensará Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Onde estará Quando Em quem pensará Em quem pensará Em quem pensará Onde estará 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 Em quem pensará Onde estará Onde estará Onde estará Quando eu sei de uma notícia que outro canta melhor Meu coração dá um balanço, fica meio panzaró Suspiro sai do meu peito como pala chupelar Só me alegra quando pira lá pra aquele escalfondor É o Iambu, o Chitã e o Chororó É o Iambu, o Chitã e o Chororó Quatro paredes brancas Assista encaladas, ô meu triste fim A mulher que eu amo tanto É por ironia a doce enfermeira que cuida de mim Sem saber que foi por ela Que segue bebendo, destruindo minha vida Vida sem glória que vai terminar Mas eu tenho um consolo este dia E a minha mais doce alegria O meu fim ela vai presenciar O homem que ela ama Não vê a luz do dia É um prisioneiro da escuridão Quero voar-lhe meus olhos Pois assim continuam a ver sua imagem Depois que parar meu pobre coração Assim mulher querida Teus olhos terão a felicidade que não conheci E verás a sorrir no outro rosto Encontrando nos meus sem desvostos Música Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas, não só coração Louca paixão Essa é a nossa paixão Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Te enlouquecer Sem juízo Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Seu amor Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo Te amor Quero seus beijos Seus carinhos Preciso desse amor Agora eu quero convidar o meu amigo Robson Santos Lá abertura de Lava Chata Obrigado Cristiano Neves Vamos nós com momentos de paixão Faz tempo que eu te quero do meu lado Dois corações Apaixonados Dois corpos, duas almas e um só coração Louca paixão Louca paixão Essa é a nossa história Te abraçar Te levar Comigo Te envolver Tô sofrendo Enlouquecer Seu amor Música Tá doendo Tô sofrendo Enlouquecendo De amor Quero seus beijos Meus carinhos Seu amor Tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero teus beijos, teus carinhos Preciso desse amor Tá doendo, tô sofrendo Enlouquecendo de amor Quero seus beijos, seus carinhos Preciso desse amor Grupo Momentos, toca com a gente Beijar agora Eu comparo a mulher Alma felina em ação De movimento e sutis Malvadeza na afeição Não malvada de perversa Faz perversa na doçura Não é todo mal que não presta Existe o bem que tortuga Mulher em grande bela gente Mostrando o tempo na voz Num beijo doce e ardente Amansa qualquer feroz É gume de arma branca Que nos retalha e cura Carrega a chave e nos tranca Lacando a fechadura A mulher, meu amigo É uma bandeira estreita Mata fome no perigo Se parta e depois enjeita Não falo contra seu jeito Digo que vejo e sinto Porque aqui no meu peito Uma vez um labirinto Onde quase não achava Portas que dessem saída Sofri, mas ainda acho Que é a coisa melhor da vida Se Deus um dia inventou Algo mais doce e profundo Tem sete chaves Trancando Não é ver se é de outro mundo Não falo contra seu jeito Digo que vejo e sinto Porque aqui no meu peito Uma vez um labirinto Onde quase não achava Portas que dessem saída Sofri, mas ainda acho Que é a coisa melhor da vida Se Deus um dia inventou Algo mais doce e profundo Tem sete chaves Trancando Não é ver se é de outro mundo Oh, saudade é que a vinda falha Saiba que Deus tarda Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito Derramado de paixão Se nos campos tem pardais E nos tempos solidão Tem um coração no peito Derramado de paixão A saudade é prego no sapato Saiba que quem pisa Saiba que quem pisa nunca esquece Cada rio tem sua canoa E cada remo, remador Cada corpo tem o seu destino Atrás de cada bola tem menino Cada noite tem a sua luz E cada sonho sonhador Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão Tem um coração no peito Derramado de paixão Se nos campos tem pardais E nos tempos solidão Tem um coração no peito Derramado de paixão Se no mar tem a maré E na terra tem vulcão E na terra tem vulcão Tem um coração no peito Derramado de paixão Se nos campos tem pardais E nos tempos solidão Tem um coração no peito Derramado de paixão Terramado de paixão Tem um coração no peito